Boa noite amigos e amigas, acompanha Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver mais uma questão de exame de suficiência Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link onde estou passando o mouse Para estar se inscrevendo no canal, é bem fácil, é gratuito Com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas Material totalmente gratuito para estar estudando o exame de suficiência Estar estudando em concurso público, onde a contabilidade cai E estar estudando bem na vida Hoje vamos estar resolvendo mais uma questão de exame de suficiência juntos Mas antes eu peço que vocês entrem em contato Pode estar entrando em contato no facebook.com, barra contabilidade tv O e-mail é contabilidade tv.com e é isso aí, pode estar entrando em contato A questão de hoje que a gente vai estar resolvendo É mais uma da série do exame de suficiência de 2014 Primeira prova de bacharel A questão é o número 14, contabilidade geral é o assunto Vamos estar resolvendo ela juntos 14. Uma sociedade empresária possui um bem que consta no seu imobilizado Em 31 de 12 de 2013, compostos pelos seguintes valores Aí tem o custo de aquisição, que foi R$ 80.000 A depreciação acumulada, né, entra diminuindo R$ 20.000 Menos a perda estimada por redução ao valor recuperável de R$ 5.000 E depois ele fala, né, que em 2 do 1 de 2014 O bem foi vendido à vista por R$ 54.000 O resultado apurado nesta operação é uma perda D Então sabemos que a gente tinha um ativo ali, né, no imobilizado Que foi vendido, né, por R$ 54.000 E ele quer saber qual foi a perda desta operação Se foi de R$ 1.000, né, como diz a letra A Se foi de R$ 6.000, como diz a B Se foi R$ 21.000, como diz a C Ou se foi R$ 26.000, como diz a letra D Então vamos estar resolvendo ela aí juntos Bom, pra estar facilitando a resolução, hein Eu coloquei do lado esquerdo, né, o enunciado E do lado direito a gente vai fazer a resolução Primeiro passo do exercício é estar extraindo as informações Qual foi o nosso custo de aquisição? Foi R$ 80.000, né Então a gente apenas copiou ali do enunciado R$ 80.000 A nossa depreciação acumulada vai entrar diminuindo, né Menos R$ 20.000 Então a gente também apenas copiou ali do enunciado R$ 20.000 E a nossa perda estimada por redução ao valor recuperável é de R$ 5.000 Também copiamos, né Isso aqui vai ser justamente o resultado do nosso valor contábil Basta fazer uma operação aí bem, né, tranquila aí de subtração R$ 80.000 que você pagou, né, foi seu custo de aquisição Menos depreciação acumulada no valor de R$ 20.000 E menos perda estimada por redução ao valor recuperável Que era R$ 5.000 Então R$ 80.000 menos R$ 20.000 menos R$ 5.000 Vai dar o nosso valor contábil de R$ 55.000, né R$ 55.000 é quanto o nosso bem aí do imobilizado valia Logo, né, se a gente tinha um valor contábil de R$ 55.000 E vendemos, como o enunciado disse, por R$ 54.000, né Você teve uma perda aí de R$ 1.000, né Você levou um prejuízo aí de R$ 1.000, né Bem dizer, aí você se ferrou Você vendeu por menos aí, né Do que ele valia Então você perdeu R$ 1.000, né, pra estar dando abaixo nesse seu imobilizado Então é uma questão bem simples aí, né Bastava você ver o custo de aquisição Tirar a depreciação acumulada Tirar a perda estimada por redução ao valor recuperável Você chegaria no seu valor contábil, né Que deu R$ 55.000 O enunciado te diz que você vendeu, né A vista por R$ 54.000 Se ele valia R$ 55.000 Você vendeu por R$ 54.000 Logo, você perdeu R$ 1.000 nessa operação aí Sendo assim, gabarito letra A Questão bem tranquila, fácil de resolver Se ficou alguma dúvida Eu peço que vocês enviem um e-mail Para contabilidadetv Arroba o otmei.com Vou ter o maior prazer em respondê-la E é isso Muito obrigado por assistir o vídeo E até a próxima Sucesso na cara de contador Um abraço, valeu